Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais uma semana e, pô, eu confesso que o tema do vídeo ia ser outro. O tema do vídeo eu ia falar sobre a grande atuação do Becão, mas isso a gente vai deixar para os conteúdos mais à frente, assim, porque eu tô fazendo esse vídeo logo depois da final do Sub-20 e achei que os moleques mereciam uma homenagem, né? Não posso fazer muita coisa, mas fazer um vídeo para eles é uma maneira de homenagear essa campanha que foi tão bonita. E eu não vou começar com um clichê aqui não, não vou começar falando, ah, mas o importante na base é revelar os jogadores, óbvio, todo mundo sabe disso. O título é um detalhe a mais, só que falando especificamente do título, isso foi uma campanha excelente do Atlético. O Atlético se impôs contra bases muito poderosas, contra times de uma camisa muito grande e esses garotos mostraram a vontade de vencer, uma vontade de buscar resultados, uma vontade de ser campeão, que é o que se leva para o profissional, assim, porque a gente fala muito de falta de vontade, falta de ambição, é algo que até incomoda muito quando vocês vêm comentar isso no canal, mas quando existe um time com muita vontade, com muita ambição, com muita vontade de ser campeão, é algo que me deixa muito feliz e é algo que precisa ser destacado e essa geração, que é muito boa, tem essa vontade. Então, lutaram até a final contra o Galo, conseguiram um golzinho ali com o Romulo nos pênaltis, junto com o erro do juiz também teve a chance desperdiçada pelo Edu, a gente já vai falar do Edu, mas destacar a vontade, a luta, a garra e realmente é uma geração que não só vai revelar muita gente, mas vai trazer muita gente que quer ganhar, que quer ganhar, porque o Atlético recentemente vem tirando gente, vem tirando jovens jogadores de grandes clubes do futebol brasileiro, muito por essa ambição. A gente viu nessa campanha o do Chayette, a gente viu o Edu, que acabou perdendo pênaltis, mas era um jogador cruzeiro, sabe? Eram jogadores para estar rendendo em camisas mais tradicionais, camisas que tem mais mídia que a do Atlético. Mas o Atlético vem sendo tão vencedor recentemente, o Atlético vem sendo um clube tão bem estruturado, que trata com tanto carinho a base, que esses jogadores vêm optando a nossa camisa, estando vestido vermelho e preto, e com méritos também de todo o trabalho que é feito pela diretoria, méritos como o clube enxerga os jovens. Então, quando eu fico bolado aqui, que o jovem não entra, que o jovem não tem chance, que a torcida queima um jovem, é muito por essa imagem que passa também do Atlético ser um clube que recebe bem os jovens. Não quero que o Atlético vá buscar um jogador, sei lá, no Corinthians, e, ah, não, não quero vir porque a torcida é muito chata ou porque o clube não dá chance para jovens. O Atlético várias vezes venceu negociações difíceis, independente do valor do jogador. Por exemplo, Fabinho, é um jogador muito jovem que aceitou vir para o Atlético muito pela maneira que o Atlético trata os jovens jogadores, sabe? E não é só a maneira que o Atlético trata os jovens jogadores, esses jogadores também trataram muito bem nossa camisa. Agora, falando um pouquinho de individualidades e coletivo, o Atlético foi um time que, ao longo da competição, tentou sempre jogar um futebol ofensivo, tentou sempre ficar com a bola e, com isso, alguns destaques claramente vinham a aparecer. Quando você propõe o jogo, é natural que você acabe se destacando, ficar mais com a bola, não tem mais questões técnicas ali. E eu separei alguns jogadores que eu acho que tem que frequentar a equipe principal na próxima temporada. Ainda tem um peso maior nessa geração da base, que é o transfer ban. Então, o Atlético, para consertar alguns detalhezinhos, algumas posições, até para dar mais oportunidade para os garotos, vai ter que olhar para a base e o transfer ban pode ser um auxílio muito grande para esses garotos terem mais minutos com a equipe principal. Então, eu vou começar falando de jogador por jogador do time principal, assim, e depois a gente vai complementando com nomes específicos. O goleiro da campanha toda foi o Léo Link, goleiro de seleção de base, um goleiro que eu acho muito bom, assim, tem um histórico até de pegada de pênalti, não conseguiu pegar na decisão, mas é um goleiro, assim, que eu ainda esperaria. Você tem um Bento surgindo aí muito bem, um Anderson podendo voltar. Então, o Léo Link ainda não subiria. O Luka Caio. O Luka Caio é um jogador de muita força. É um lateral que pode crescer muito ainda, mas eu acho que, pô, não sei se subiria, daria uma chance ali no campeonato paranaense, não vejo com tanta clareza o Luka Caio jogando futebol que ele vem jogando no Sub-20 com o principal do Atlético. Porque o lateral é uma posição difícil e tudo mais. Você vê até o Kelvin aí, que já teve jogos muito bons, voltando a se reafirmar nessa reta final de temporada. Então, o lateral nunca é uma posição muito fácil. Aí, na dupla de zaga, o Lua Patrick. Eu acho um talento absurdo, mas eu manteria mais o ano na base pra ganhar mais físico, pra ganhar um pouquinho mais de maturidade. Lembrando que o Lua Patrick jogou muito aos 17 anos passado, então jogador ainda muito novo, um pouquinho abaixo da idade da geração. Enquanto o Edu, eu acho que tá preparado. O Edu já dá pra compor o elenco ali, ser o sexto zagueiro do elenco principal. Cara de personalidade, bom primeiro passe, antecipa bem demais, sabe? É um capitão ali, é um xerifinho. Pô, quando tem que bater no peito, encarar atacante, consegue encarar. Então, vejo o Edu como um jogador pra subir, sem a menor dúvida. O Raimar, que é o lateral esquerdo, eu olho com uma certa dúvida. Mas eu promoveria, porque eu acho que ele tem algo que me agrada, de ser um lateral construtor. Ser um lateral com umas características algumas, parecidas com o Abner. Só lembrando que o Raimar veio do meio campo pra lateral. Então, ele já tem uma qualidade no passe melhor, ajuda ali na saída de bola, ajuda o time a construir. Então, um pouco diferente do Lodge, mas semelhante ao Abner, vejo muito potencial no Raimar. Promoveria ele, promoveria ele, tá certo. Aí, no meio campo, começa, né? No meio campo, acho que a galera vai começar assim, pô, cara. Cauã é outro também, que eu acho que tá pronto. Já jogou o Campeonato Brasileiro desse ano. Botaria pra ser um primeiro volante ali de mais qualidade de passe. Eu sei que a gente tem o Richard sendo um jogador muito importante de pegada, mas pra ter um jogador de características diferentes, eu acho que o Cauã é excelente pra ser mais uma peça ali no Enem, independente de quem for o técnico. O Atlético, em vários momentos, sofreu com essa qualidade na saída de bola e o Cauã tem muito. João Pedro Moura é a mesma coisa do Juan Patrick. Muito talento, pode jogar tanto pelo meio quanto aberto, como jogou na final, né? O Jai Jai vem mais pelo meio e o João abriu, mas ainda vejo ele sendo o protagonista de mais uma temporada na base, se autoafirmando, ganhando mais corpo, ganhando mais personalidade. Acho um jogador pra gente subir pra próxima temporada. Não dá pra subir os 22 jogadores do Enem, né? Mas acho que o João Pedro Moura se consolida ainda mais como um dos grandes jogadores desse time sub-20 pra próxima temporada. Aí o Ramon. O Ramon é um caso curioso, porque é uma implicância minha. Eu sei que o Ramon tem boas questões ali. O pessoal fala que ele rouba muita bola no ataque, é um cara que sabe chegar na área pra finalizar. Já tem boas características, mas eu ainda não confio muito no Ramon, mesmo sabendo que ele cresceu pra caramba. Então seria mais ou menos a questão do Cacai. Jogaria ali no Paranaense, daria uma olhada como ele renderia, uma posição que a gente carece, que é um volante de mais qualidade, de saber girar o jogo. Então, daria uma oportunidade ali no Paranaense. Não sei se eu promoveria diretamente pra equipe principal. Olharia com carinho assim, mas com o pé atrás também. Mas acho que foi um jogador que cresceu muito, evoluiu muito. E se for bem tratado, pode crescer mais ainda. Quem sabe pegar um empréstimo pra dar um fôlego a mais, como o Demer pegou esse ano. E a gente espera que volte um jogador mais inteiro, depois de encarar uma Série B. E chegou o ataque, cara. Eu vou adiantar que eu permaneceria com os três do ataque. E acho que os três têm características diferentes que se complementam. O Julimar pode jogar claramente, claramente, de camisa 9. Mas é um ponta que tem um contra um. Não é um grande um contra um, mas é um cara que tem uma certa habilidade. Pode trazer pro meio, tem uma boa finalização forte fisicamente. Algo importante pra um jogador que está subindo. A gente já falou do João Pedro Moura. A gente já falou do Luan Patrick, que são jogadores que precisam pegar mais corpo. E o Julimar já tem isso. É um cara que pode encarar uma dividida. É um cara que entra bem na área. É um cara que dialoga bem com seus companheiros. Ele faz bem o papel ali que o Nicão fez muito tempo. Porque o Nicão, em 2018, não era o craque. O Cirino se destacava mais. O Pablo se destacava mais. Em 2019, o Rony e o Marco Rubens se destacavam mais. Mas o Julimar é um bom coadjuvante. Eu vejo com bons olhos o Julimar. E principalmente pela sua questão física. Eu acho que tem tudo pra arrebentar quando subir pro Paranaense ou pra equipe principal. Então eu olharia com cuidado e carinho pro Julimar. Vou falar de Vinícius Minguotti. Acho um dos grandes destaques dessa equipe. Ataca bem as costas dos zagueiros. É um cara forte. Pressiona muito bem. Muito comprometido. Incomodar a saída de bola adversária. Já jogou na equipe principal. Muita gente falou que não prestava e tudo mais. Mas longe disso, um atacante de muito talento. Um atacante de muita força física. Um atacante que eu olharia com muito carinho. Porque eu acho que tem muito potencial. Matador. Cresce em jogo grande. Sabe? Foi um dos destaques, certamente, do Atlético nessa campanha. Marcando gols. Enfim, se destacando também na elaboração de jogada. Saindo da área. Tanto pra marcar quanto pra criar. Então eu vejo o Minguotti como um cara ali pra substituir o Walter no elenco principal. Uma terceira opção pro ataque. Uma segunda opção pro ataque. Ficar ali na reserva do Kaiser. Disputando com o Bissoli. Acho que o Vinícius Minguotti tem tudo pra isso. E pra complementar, acho que o grande cara desse time é o Jajá. Eu gostei muito do comportamento do Jajá nessas finais. Mesmo o Guarnaes enchendo o saco dele. Jajá! Jajá! Foi um cara que chamou o jogo pra ele. Soube ser protagonista. Gerou jogo. É um cara que por muito tempo a gente acreditou que seria um ponta. Mas ele como playmaker ali atrás do centroavante funcionou muito bem. Então acho que o Jajá chega com uma expectativa muito grande na equipe principal. De toda a torcida. Vamos ter calma. E eu quero mais do que isso. Ver um amadurecimento pessoal. Se o Jajá amadurecer a maneira que ele enxerga a carreira dele. A maneira que ele enxerga o jogo. Esse moleque tem tudo pra voar. Porque joga muita bola. Tem um contra um. Ele finaliza bem. Foi o protagonista desse campeonato. Por muito tempo a gente olhou e falou. É possível que o Jajá vai jogar com os jogadores dessa idade. E foi um cara assim que acho que o Atlético vai ter uma grande revelação. Mas precisa de cabeça. E subir pro profissional. Ficar ali com o Nicão. Tchau Belen. E tudo mais. Acho que pode ser muito bom. Se a gente vir um Jajá muito cru no começo do ano passado. A gente vai um Jajá muito mais preparado. Pra começar a temporada de 2021. Junto com o elenco principal da Atlético. Então a gente já falou aqui do elenco principal. Os 11 titulares na teoria. E tem alguns nomes pra destacar no banco de reservas. Do Jajá que subiu do Inter. Acho que subiu e veio do Inter. Acho que certamente vai ser o destaque do Sub-20 ano que vem. John Mercado. Certamente vai ser o destaque do Sub-20 ano que vem. Romulo. Paulo Vitor. O Viagre. Então acho que o Atlético tem uma geração. prontinha pra assumir o lugar desses caras que a gente falou. Pelo menos eu falei que subiria tranquilamente. Então muito orgulho dessa garotada. Foi por uma questão de arbitragem. Uma questão de azar. Que o título acabou não vindo. Mas acho que eles vão trazer muita alegria pro torcedor da Atlético. A história deles tá longe de ter acabado com a camisa rubro-negra. E nos próximos anos certamente a gente vai falar muito de Mingote. Muito de Edu. Muito de Jajá. Muito de Cauã. Muito de Raimar. Então tenho muita expectativa. E acredito que o Atlético ainda tem mais uma geração muito forte de equipe Sub-20. Beleza, rapaziada? Então é isso. Vamos bater palma pra esses moleques. Eles merecem uma homenagem. E, rapaziada, um pedido que eu sempre faço. Paciência com a base. Muito bom dia. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.